Eles queriam uma vizinhança diferente e conseguiram. Criaram um lugar onde todos se ajudam, todos são amigos. Nós nos tornamos praticamente uma família, em que eu posso sair, largar minha chave com meu vizinho, e filhos e tal. O maior benefício foi essa comunhão entre os vizinhos, que se tornaram amigos. E a amizade que é amizade dá bons frutos. E a deles deu vários. Eles não queriam mais lixo nem mato nas calçadas e resolveram agir. Numa das vezes que a prefeitura fez a limpeza, nós entramos com esses pneus com as flores, para impor mais um respeito na área. E depois eu e mais outros amigos aqui da rua tinham uma ideia de fazer a horta com madeira reciclável. E fizemos uma vaquinha e começamos a fazer a horta, que deu certo. A rua Sevilha, no Jardim Europa, virou um canteiro a céu aberto. A horta tem alface, rúcula, cheiro verde e muito mais. As famílias se alimentam, as crianças brincam, aprendem e participam. Eu quero fazer omelete, suco, comida, tempero. Me conta aqui, Rana, o que você está fazendo? É para nascer plantinha. Por quê? Para cuidar. A maneira das crianças que moram na cidade, saber como que cresce uma planta, como que nasce, como que desenvolve, o que ela está comendo. E o fator mais importante, sem veneno. Tudo natural, sem agrotóxico. A primeira horta nasceu a uma quadra daqui. E aí a ideia ganhou força e germinou. Outra horta aqui, um pouquinho para cima, ocupando um lote que estava abandonado. Os moradores usaram esse espaço, que seria para a prefeitura, da área pública, para poder plantar e trazer mais alimentos para a população. Tem aqueles que mais assumem a responsabilidade, que cuidam um pouco mais, mas eles também chamam a participação de todos. No plantio é bonito de ver, é bonito ver as crianças mexendo na terra, as crianças plantando. Então é uma coisa que hoje em dia a gente quase não tem mais. E se a união faz a força? Nesse caso, fez toda a diferença. Mudou a realidade completamente. Eles não têm só a horta. Contrataram segurança para a rua e ainda convivem o tempo todo em várias atividades. Hoje nós temos a quadrilha da Sevilha, que é a festa junina. Nós temos o pedal da Sevilha. Agora nós temos a horta da Sevilha. Nós temos duas, três vezes no ano, nós fazemos um churrasco na rua, onde cada um traz a sua carne, a sua bebida e faz o churrasco no final de tarde. E ainda se ajudam no dia a dia. Uma mãe, a cada semana, uma mãe leva todas as crianças que estudam na mesma escola. E outra que se disponibiliza, busca na parte da tarde. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Inclusive as crianças, que fazem a maior festa na hora de levar e na hora de buscar também. Os vizinhos hoje são uma grande família, onde cada um faz a sua parte para que todos vivam em harmonia. E são lições mesmo para a vida, que eu acho que igual as crianças que vêm, com certeza elas têm uma história para contar a respeito. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. O que é isso?